Tanto que, mano, no primeiro mês, ó, já tomei. Já cheguei lá, pá, pô, apartamento novo. Pai, tá, mano, esquece, pá. Você fez chá de inauguração? Mano, até que não, mas tipo assim, porque é pequeno até, um estúdiozinho, cabe três. Mas aí, mano, aí nem tem como chamar ninguém. Mas eu já cheguei felizão, não, imobiliadinho, mano, apartamento lindo, moderno. Tanto que era aqueles apartamentos modernos, estúdio, você ficando, ó. Porque, mano, bagulho também é só imagem. Porque aí, mano, já fui mexer ali na, como é que chama? Na cortina, do meu quarto. É isso aí. No que eu fiz assim, tchau. Eu vi que você ganhou uma nova. Aí, aí que entra o marketing, né? Fala, fala o mate, quem foi que te fez? Aí, mano, quebrou a persiana. Falei, ah, mano, tipo assim, como que eu procuro persiana e ponho alguém pra instalar? Não vou instalar uma persiana, não sei, mano. Aí eu comecei, tipo, a dormir no sol um pouco. Porque, mano, a minha janela, ela é de frente pro sol, forte. Tipo assim, seis horas ali, já toma aqui, ó. Até queima, tem que passar protetor. Tem sala lá? Tem sala. E aí você não vai pra sala? Então, sabe o que eu falei? Aquela parada do bonitinho, né? Na apartamento. É uma cortina bonitinha. Mas não é útil. Não é útil. Aí, mano, já tô sem dormir há uns tempos. Aí, mano, fiz um vídeo. Você tá uma temporada sem dormir? É, eu decidi que, mano, eu vou abdicar disso um pouquinho, né? Aí, mano, aí, tipo assim, na hora que eu comecei a gravar morando sozinho, aí a TalksTalk me mandou mensagem. Falou, mano... Caralho, que foda, mano. Tamo junto, toma um blackout aí. Toma. Aí, mano, já liguei e falei, mano, instala essa blackout aqui, que o pai tá com sono, hein? Não é nem que eu tô fornecido, eu falei com sono. Instalou? Mano, amanhã. Você acredita? Caralho, amanhã você vai dormir, mano. Ou é TalksTalk, né? Manda o da sala também, mano. Caralho, gênio. TalksTalk, manda o da sala. Manda o da sala, TalksTalk. Se eu fosse a TalksTalk, olha... Eu mobiliaria o apartamento dele todo. Eu faria uma repaginada. Vamos fazer o seguinte, não foi ele que pediu, foi o pode-papo. Galera, vai lá no... Não, pode-papo a nós, então. No Instagram do Tic... Do... Do TalksTalk. 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 Vai lá e fala assim, mobília a casa do Lacto. Verdade. O Láctea merece dormir. Floda lá. Hashtag. Mas com... Hashtag Láctea merece dormir. Mas com educação, sem ficar enchendo saco, com educação da hora, eu garanto isso, funciona. Aí depois você fala, imagina, sua caló cheia de cortina. Para você ver o... O que você acha da hora que você queria para a sua casa? Mano, posso... Urso empalhado. Mano, eu queria uns vasos. Vaso? Vaso. TalksTalk. Mano, é que quando você... Quando você descobre que... Quando você fica velho, você começa... Velho não, né? 22, mas tipo... Responsável. Responsável. 22. Quando você fica responsável, você começa a descobrir o valor das coisas, né? É verdade. Tipo, um vaso é bem, cara. Verdade. Eu não vou comprar vaso, então é... Tá aí. Tá ligado? Quero humilde, simples. Quero um vaso. Um vaso. Não, eu quero um vaso... É... Fogão. Vou explicar. O meu fogão... O que aconteceu? Eu não sei o que ele é. Tipo, ele é indução, mas tipo, cooktop, indução e elétrico ao mesmo tempo. Aí tipo, eu pesquisei ele. Eu não vou falar, Marco, mas eu pesquisei ele demais. E eu não achava, tipo, o manual dele. Não tá legal o TalksTalk. Você tem mesa de centro? Não. Não, eu tenho uma mini mesa pra sofá. Uma mini mesa. Mini mesa pra sofá. Que é, tipo, o que eu janto, o almoço... Não tá legal. É. É, não tá legal. Não tá legal. Cara, a cama também. não tá legal. Pô, TalksTalk, a gente tá falando. Pô, TalksTalk, pelo amor de Deus, vocês vão conseguir, ó, fazer uma parceria com o maluco que só tá, ó, crescendo, tem bastante números, cara carismático, querido da internet. Pelo amor de Deus. Pega esse menino e imobília a casa dele. Não, e detalhe, eu fui no TalksTalk tipo, mais por... Ah, eu acho da hora, mano. Você vê. É muito legal mesmo. Tá ligado? Os cozinhos, assim, né? Aí eu falei, mano, vou comprar alguma coisa aqui. Aí eu comprei aquele cheirinho, tá ligado? Fricoco? Mano, é cheirinho de... Fricoco? De... Não, o fricoco é quando você caga e você solta no vaso. Não, é aqueles, tipo, que você põe na entrada, assim, extrato de bambu, pá. Você é louco, você entra na minha casa, nu? Cheiroso. Cheirando, filho. Bom demais. Aí foi isso que eu comprei. Extrato de bambu, filho. Não, mas é porque a moça falou, esse aqui é extrato de bambu. Eu falei, é ele. É ele, moça. O cheiro é bom de extrato de bambu? Juro. É, filho, tá vendo? Tem que conhecer. Entendi. Então, cama, vaso, plecaros na sala, vaso. Acho melhor eles irem lá, dar uma avaliada. Aqui, mano, sofá também. Sofá tá ruim demais. Já que vai imobiliar, vamos falar logo, né? Se quiser marcar um dia, mano, vamos lá. Mano, é que eu... Descubri o trade. Música 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 Música